As nossas expectativas são as melhores, né? Graças a Deus a gente vai ter uma participação muito intensa da população. A gente espera também uma participação do público, né? Quem não pôde ir montado, ir a cavalo, ir em boi. Então, a população nas ruas, né? A gente está convidando para assistir. Então, a gente espera que seja um excelente evento. E dá para ver também a animação da população, né? E isso, com certeza. Todo mundo ajudando na divulgação, né? Vindo aqui saber como é que estão as coisas, se está tudo ocorrendo bem, né? Iniciou agora os preparativos. Então, está todo mundo muito animado e eu tenho certeza que vamos ter um resultado excelente, além daquilo que a gente já espera. Hoje é um dia feliz, né? Um domingo que amanheceu ensolarado, já o pessoal tudo animado para a grande cavalgada, né? Já que virou uma tradição, tudo na nossa gestão, recuperamos esse resgate como um rodeio, né? Então, hoje é um dia feliz, né? Semana passada teve a festa também no Itiquira, onde o pessoal daqui saiu para visitar e prestigiar a festa de lá. Hoje já tem muita gente aqui também passeando na nossa cidade, vem gente do Goiás, para também estar prestigiando a nossa festa e a nossa cavalgada. Com a presença de carro de boi, a gente está resgatando essa cultura que é isso, né? Da agricultura, do pessoal pecuarista, que gosta demais disso. É o verdadeiro sertanejo. E para nós, da gestão, é um orgulho muito grande. Quero aqui parabenizar o Matheus, a equipe, todos os envolvidos, né? Todas as secretarias estão envolvidas. Tem uns que estão mais na frente, secretaria de obras toda e todos os funcionários, todos os patrocinadores aí também. E houve bastante resposta da população para esse evento. É porque é grande, isso é uma cultura, é uma tradição. Principalmente Goiás, Mato Grosso, São Paulo, isso vive muito no Brasil, né? A gente fala, porque aqui é mais ainda, porque é o Mato Grosso, né? Onde é as terras não só da agricultura, como da pecuária também. Então o pessoal gosta das festas, gosta de participar. Aí você pega um domingo e interagia, as famílias, os netos no cavalo, é criança. Então todo mundo participando, fazendo um desfile bonito na cidade, para depois também ter um almoço aqui, né? Que vai ser aqui no CTG, onde nós agradecemos a participação do CTG com a gente também. Eu acho que a Cavalgado é uma coisa boa para a Autogast, isso aí é coisa muito importante para a joventude, para todos que estão chegando até esse evento, né? Um evento maravilhoso que precisava ter, né? Nunca teve em Autogast, né? Isso é coisa muito gratificante, eu acho que é muito importante para a Autogast. Isso aí é uma coisa boa, viu? Só tenho a agradecer, isso aí é um incentivo para a joventude, né? Tirando a joventude da rua, isso é um dia comemorativo que fica no coração de cada um autogastense e de todos que estão chegando nessa cidade, né? É muito importante. Eu acho muito bom, porque é uma cultura que eu acho que tinha que levar mais para frente. Aqui no Autogast, que é uma cidade pequena e que o agro é bem conhecido, eu acho que deveria ter bastante, igual está tendo, que nunca teve Cavalgado aqui no Autogast, primeira vez que está tendo. E como é que estão as suas expectativas? Ah, muito boa, que eu estou animada. Tá bom. Tá boa.